3 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a menos 5. Divisão de potência de mesma... E antes, eu sei que você está falando assim, professor, e se não tiver a mesma base? Se não tiver a mesma base? Daqui a pouco vai ter exercício que não tem a mesma base. Daqui a pouco. De 10, de 10, os próximos já não vão ter a mesma base. Divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 2, menos, que é da propriedade, menos 5. Menos menos 5 dá mais 5. Certo? Dá mais 5. Menos 2 mais 5 vai dar mais 3. Certo? Vai dar 3 positivo. Concorda comigo? Devo 2 reais no banco. Depositei 5, fiquei com 3 positivo. Beleza? Obrigado. Obrigado.